E atenção você que vai pegar a estrada neste feriado. A Polícia Rodoviária Federal alerta para o aumento no fluxo de veículos por conta de vários eventos, o que aumenta também o risco de acidentes. Para você que vai pegar na estrada, começou hoje a Operação Corpus Christi. Só no ano passado, em Goiás, 36 acidentes, 36 pessoas feridas e 4 mortes. Mas eu vou lembrar, temporada do Araguaia, exposições agropecuárias e juninas, e principalmente a Romaria da Trindade, vão trazer muita gente para a estrada. Nenhuma tolerância haverá contra a passagem de proibidas, em viraguez ao volante e especialmente que todos utilizem cinto de segurança.